O presidente argentino Alberto Fernandes lamentou nesta sexta-feira o encontro social realizado na residência presidencial no ano passado, momento em que o país vivia em pleno confinamento total devido à pandemia de covid-19. Fernandes admitiu que a primeira-dama, Fabiola Ianes, convidou suas amigas para um brinde no dia 14 de julho de 2020, em seu aniversário, quando estava em vigor na Argentina um decreto presidencial com duras restrições sanitárias por causa da covid, entre elas a proibição de realização de encontros sociais sob pena de sanção. Lamento o que ocorreu, não vai volver a ocorrer. O vazamento de fotos da comemoração do aniversário da primeira-dama desencadeou um escândalo em meio à campanha eleitoral e à reação da oposição, que pretende levar Fernandes ao impeachment. As imagens publicadas nesta sexta-feira nas primeiras páginas dos principais jornais argentinos mostram uma dezena de pessoas, entre elas Fernandes, comemorando o aniversário de Ianes na residência presidencial de Olivos, nos arredores de Buenos Aires. Diante da divulgação pública das fotos, um grupo de deputados da oposição argentina apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de resolução para promover um julgamento político contra o presidente por suposto mau desempenho e pela eventual prática do crime de inobservância das atribuições de funcionário público no exercício das suas funções.